Ó, é o gordão do PC, caralho, a tropa tá formada Aê, Guimarques, pega a visão, cara Joga, joga, vai no enfeita, por menor que do Atlético Joga, vai no enfeita, por menor que do Atlético Ela com o gordão do PC, que é do movimento Que tá de Glock na cinta e com a camisa do Atlético Ela quer o Guimarques, que é do movimento Que tá de Glock na cinta e com a camisa do Atlético Se for no Serrão, você ganha a pau Na igrejinha, tu ganha a pau Se for na Nestão, você ganha a pau Normal, normal Com o gordão do PC, você ganha a pau Com o Flavinho, você ganha a pau Aqui em BH, você ganha a pau Normal, normal Então vai, vai da loucura na veia Eu tô me pintinho na taça Joga o troféu no peito e deixa essas marinhas patadas Já que o gordão tá sacado E o Guimarques tá demais Um beijo e coração pra vocês Ai credo, o Calão ganhou mais uma vez Ai credo, o Calão ganhou mais uma vez Ai credo, o Calão ganhou mais uma vez Mais um golaço do homem, beijo e coração pra vocês Ai, credo, o Carlão ganhou mais uma vez Ai, credo, o Carlão ganhou mais uma vez